Neste vídeo, iremos ver quais as condições para que uma função seja contínua em um determinado ponto e também veremos descontinuidade essencial e descontinuidade removível. Qual a diferença? Bom, então, dando início às condições para que uma função seja contínua em um ponto que eu chamei de A, esse é o ponto específico, a primeira condição diz que a f deve estar definida neste ponto A. Então, se eu substituir o valor de A dentro da função, deve estar definida, deve existir uma f de A. A segunda condição nos põe que o limite da função, quando x tende a esse valor A, deve existir. Então, esta é a segunda condição. Primeira condição, a f de A deve estar definida no ponto e o limite, quando x tende a esse ponto, esse valor deve existir. Bom, a terceira condição diz o seguinte, o valor que eu achei na 1 e o valor que eu achei em 2 devem ser iguais. Se isso acontecer, o valor que eu achei aqui e o valor que eu achei aqui foram iguais, então, podemos ver que ela é contínua neste ponto A. E para reforçar bem isso, então, vamos fazer um exercício, porque é só praticando que a gente vai entender. Bom, aí está o primeiro exercício, então, verifique se a função é contínua em x igual a 1. Se for descontínua, classifica em essencial ou removível, ou seja, descontinuidade essencial ou descontinuidade removível. Ainda tem isso que eu não falei. O que é descontinuidade essencial e descontinuidade removível? Isso nós iremos ver após constatar se ela é contínua ou não. Se ela for contínua, não tem como classificar em descontinuidade essencial ou removível. Agora, se ela for descontínua, daí eu posso classificar. Então, vamos aplicar a primeira regrinha aqui, que diz o quê? Aqui está a primeira regrinha, a F de A deve existir. No caso, o A para nós lá é o número 1. Então, aqui estamos novamente, vamos calcular o primeiro caso, a primeira situação, a primeira exigência. F de 1. Por que 1? Porque a F de x, quando é igual a 1, aqui está o igual, vale isso aqui. Então, eu vou colocar aqui 3, que é o 3 que está aqui, mais o 1, que o x aqui, no caso, é 1. O x, que está aqui, é 1, mais 1. Resposta igual a 4. Bom, podemos constatar que a primeira condição foi satisfeita. Agora, vamos para a segunda condição. Segunda condição, aqui está, diz que o limite da função, quando o x tende àquele 1 que está lá, também deve existir. Aqui está, já coloquei a segunda condição. Só que tem o seguinte, o x tendendo pela esquerda é esse aqui, o x tendendo a 1 pela direita é essa regra aqui. Então, eu vou separar em duas possibilidades, e essas duas possibilidades têm que ser iguais, senão não existe o limite. E aqui está, então. Eu tenho que fazer tender pela direita e pela esquerda. Então, aqui, quando tende pela esquerda, ou seja, valores abaixo de 1, então, aqui está, quando o x é um pouquinho menor que 1, eu pego essa regra aqui. Então, vai dar 3 mais o x, perfeito. E quando tende pela direita, ou seja, valores acima de 1, eu pego essa aqui. Então, eu pego essa regrinha aqui para quando é acima de 1. Então, é 3 menos x, neste caso, 3 menos x, perfeito. Agora, calculando o limite deste caso aqui, vai dar 3 mais o 1, que vai dar 4. E neste caso aqui, vai dar 3 menos o 1, que vai dar 2. Como o limite não é igual, podemos concluir que o limite não existe. Se o limite não existe, aqui está para vocês, o limite deve existir. Como o limite não existe, porque deu diferente, as tendências foram para lados diferentes, então, não é contínua. E aí, pergunta, essa descontinuidade, que agora é descontinuidade, é essencial ou removível? Bom, primeiro, temos que ver qual é a diferença de descontinuidade essencial e removível. Aqui está, então, descontinuidade removível e essencial. Se o limite da f de x, quando x tende a não existir, então, a descontinuidade é essencial. Então, no nosso caso, a descontinuidade é essencial porque o limite não existe. Simples, né? Então, retornando, fazendo o comentário, o limite aqui deu 4, o limite aqui deu 2, limite pela esquerda e limite pela direita deram valores diferentes, como está aqui. Então, a descontinuidade, nesse caso, é essencial. E aqui embaixo, eu fiz para vocês o gráfico, mais ou menos, do que pode se esperar. Vejam que aqui, a função vem crescendo, inclusive no 1 aqui, e aqui, bolinha aberta subindo. Então, ela tem uma descontinuidade, nesse caso, essencial porque os limites não existem. O limite não existe. Vamos passar para outro exercício, então. Mais uma questão, verifique se a função é contínua em x igual a 1, novamente 1 aqui. Se for descontina, se for descontina, classifique em essencial ou removível. Novamente, a mesma situação. Então, vamos ver o primeiro passo que a gente tem que testar. Só para relembrar, aqui está, f de a deve existir. Então, vamos ver se isso acontece. Aqui está o cálculo que nós iremos fazer. Quando x for igual a 1, o igual está aqui. Então, é esta lei aqui que vale. O que nós temos? O 1, porque aqui, no caso, não é igual. Pessoal, aqui é só maior, aqui é menor ou igual. Este igual me autoriza a pegar este aqui. Mais o x, que também é 1, 1 mais 1, porque o x é 1 aqui no caso. Deu 2. Ok, como eu encontrei um valor 2, então, eu posso dizer que a f está definida no ponto 1. Ou seja, existe. Bom, agora o que nós vamos ver é se o limite existe também neste ponto 1. Ele deve existir. Já coloquei aqui, então, a segunda condição. Só que o limite, novamente, tem que tender pela direita e pela esquerda. Se eles forem iguais, então, o limite existe. Então, vamos fazer aqui primeiro o limite, quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui quer dizer pela esquerda. Quando tende a 1 pela esquerda, ele é menor que 1. Então, x é menor que 1. É esta lei aqui que vale. Então, vai dar 1 mais x. E, do contrário, quando x tende a 1 pela direita, então, ele é maior que 1. Neste caso do limite, ele nunca vai ser 1. Ele só tende, ele só se aproxima. Então, ele é maior que 1, vai tender por valores acima, é 2x. 2 vezes x. Perfeito. Agora, vamos calcular o limite para ver se vai dar a mesma coisa. No caso aqui, eu tenho que substituir 1 mais... Substitui por 1 aqui, para ver para onde tende. Dá 2. E aqui, no caso, substituir esse 1 aqui vai dar 2 vezes 1. No momento que você substitui, para de escrever limite. 2 vezes 1, 2. Alguns professores descontam por causa disso. O aluno continua escrevendo limite quando não deve, quando já fez a substituição, quando já chegou no 1. Ok, pessoal, deu 2 e 2. Então, qual é a conclusão? A conclusão está aqui, que o limite tendendo pela esquerda é igual ao limite tendendo pela direita. Logo, o limite também existe. Vamos para a terceira condição. Aqui está a terceira condição, que o limite de f de x, quando x tende a a, tem que ser igual a f de a. Então, o que eu achei aqui tem que ser igual ao que eu achei aqui. Vamos ver se isso acontece. Aqui está, então, o que eu achei aqui, f de 1 é 2. E o limite também é 2. conforme eu coloquei aqui embaixo. Então, são iguais. Como a f de 1 no ponto 1 e o limite da f de x, quando x tende a 1, são iguais, ela é contínua. Bom, se é contínua, eu não irei ver se a descontinuidade é essencial ou removível, porque ela é contínua. Então, não tem descontinuidade essencial ou removível. Lembrando que a diferença entre a descontinuidade essencial e removível só depende do limite. Se o limite existir, então a descontinuidade é removível. Se o limite não existir, então a descontinuidade é essencial. No caso, como ela não é descontínua, ela é contínua, então não tem por que entrar nessa classificação aqui. Essa classificação só será feita quando tiver descontinuidade. Bom, novamente, mais um exercício. Verifique se a função é contínua em 1. Se for descontínua, classifique em essencial ou removível. No nosso caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a f de 1, que é o que a gente acostumou a fazer. Então, f de 1, quem é f quando x é 1? Aqui está, 1 é 5. Então, aqui no caso é 5. Perfeito. Então, já existe a f de 1. Segundo cálculo, o limite. Bom, neste caso, o limite quando x tende a 1. Se o x tende a 1, é porque ele é diferente de 1. Tanto faz ser pela direita como pela esquerda. Vai valer a mesma regra, porque x tendendo a 1 é diferente de 1. Ele pode chegar pertinho de 1, mas nunca vai ser 1. Então, vamos ver o limite e o limite vai usar essa única regra. Tanto faz ser pela direita como pela esquerda, não vai fazer diferença. Então, aqui está novamente, já coloquei para vocês. Vamos calcular o limite. Quando x tende a 1, sendo que tendendo a 1, ele é diferente de 1 sempre. E aí, então, vamos substituir para ver 2 que multiplica 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Perfeito. Bom, o limite deu diferente, né? Então, o que nós vamos ver? Eu acho que é descontínua. Por quê? Conforme está aqui, eu achei a f de 1, o limite também achei. E eles têm que ser iguais. O que eu achei aqui tem que ser igual ao que eu achei aqui. E aqui está, então, o que eu achei aqui é 5 e o que eu achei aqui é 3. Então, é diferente. Logo, é descontínua. Agora, nós temos que classificá-la em descontinuidade essencial ou removível. O que nós sabemos em relação a isso? Aqui está. Se o limite existir, então, a descontinuidade é removível. E aqui está. O limite existe e é 3. Então, a descontinuidade é removível. E para nós remover essa descontinuidade, o que nós teríamos que fazer? Bom, este tem que ser igual a este. Logo, eu tenho que trocar isso aqui por 3. Se eu colocar que a f de 1 aqui é 3, se eu colocar que é 3, então, já fica contínua. Porque daí, no caso, eu removi a descontinuidade. Fiz com que os dois ficassem iguais. Bom, aí a nova situação seria esta. Agora, eu botei 3 aqui, fazendo os cálculos rapidinho. f de 1 agora, quando é x igual a 1, é 3. Perfeito. O limite também está aqui. O limite quando x tende a 1, dá f de x. Mas a f de x, a gente sabe que é isto. Então, é 2 vezes 1 mais 1, que também vai dar 3. Deram iguais. Agora, a última conclusão é que a f de 1, que eu achei lá em cima, é 3. E o limite também é 3. Logo, agora ela é contínua. Então, eu removi a descontinuidade. Aí está, então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha como fica isso graficamente. Aqui está graficamente falando. Se lembra quando aqui era 5, né? Quando x igual a 1, é 5. Este 3 eu coloquei ali porque eu fiz a remoção. Então, este 3, no momento, não existe. O que vale é o 5 para nós. Então, aqui está. Quando é 1, é 5. Uma descontinuidade. E este gráfico aqui que eu desenhei aqui para vocês, né? Aqui é o 3, como vocês podem ver. E quando é exatamente 1 aqui, ele pula para o 5 e depois ele volta de novo para cá. Então, a descontinuidade aqui está no 5. E ela é removível. Por quê? Porque eu posso fazer com que este 5 desça aqui para o 3, como eu fiz. Aqui está a remoção da descontinuidade. Botei 3 no lugar do 5 aqui. E aí, agora ficou contínuo. Porque agora você vem caminhando e não tem nenhuma interrupção. E vai indo sempre, passou por aqui, sem aquele abrupto ponto que fazia eu subir até o 5. Então, agora ficou contínuo. Então, descontinuidade removível quando tem o limite. Bom, pessoal. E com isso, então, eu encerro este vídeo. Lembrando que toda semana, novas vídeo-aulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. E não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.